Olá, aqui é o Leandro Mendes, adestrador e comportamentalista, é um prazer falar com vocês. Eu tô tentando achar um jeito bacana de gravar aqui, uma coisa bem comum até na casa de vocês, que aqui, ó meu, cumprimentando aqui, por que ela tá fazendo isso, por que o mister tá sentado, tá todo mundo por aqui, porque é hora de comer, né? Então, a grande sacada desse momento é falar um pouquinho de manutenção de comportamento, por exemplo, olha só o tempo que ela fica, ela fica tem muito tempo ali. Mister tá deitado aqui, Belinha tá aqui meio ansiosa, é a mais recente que eu adotei, ela foi atropelada na minha frente, acabei pegando ela pra mim, é bem Belinha, Belinha, Belinha. Enfim, vamos lá, vamos lá. É manutenção de comportamento e enriquecimento ambiental, né? Pra gente cuidar da saúde mental, né? E física também, nossa, olha só, essa atividade ela impacta em tantos pontos, em tantos pontos, que esse vídeo tem que ser compartilhado, tá? Ó, Belinha deitou agora. Então, que momento que é esse? É o momento de alimentar os nossos cães, tá? Os meus cães, no caso, tá? Eu tenho vários cães, vários mesmo. Eu tô com medo do celular cair, porque tá ventando bastante aqui. Deixa eu tentar... Aqui, vamos ver... Bom, vamos lá. Então, aqui, ó, é a porção diária de todos eles, tá? O Mr. tem até uma porção adicional, né? Aqui só tem metade da porção dele. Nossa, eu tô com muito medo desse celular cair. Ahn... É... Por que que o Mr. tem uma porção adicional, né? Porque ele ainda vai treinar. Vai treinar bastante. Vocês vão ver o vídeo dele que eu vou fazer na rua. Vai ser bem bacana. Então, façam isso. Coloquem a porção do cão de vocês, do seu filhote aí. Mexe com a mão, tá? Vou deixar o seu cheirinho aqui na ração. Já caiu aqui. Deixa eu pegar. Peguei. Tá? Mexe. E olha só, esse momento vocês também têm que pedir algo para os seus cães. Então, o que que eu peço para os meus cães? Tranquilidade, só isso. Eu não exijo nada além, tá? Agora, para a CESA que tá lá dentro, o pitbull americano que tá lá no outro ambiente, eu peço algumas coisas adicionais. Tá? Porque eles estão sozinhos, né? Estão em fase de treinos. São treinos específicos. Então, eles precisam comer de um jeito diferente. Mas a sacada aqui, do que eu queria passar, mas impacta em tantos locais, é enriquecer o ambiente. O cachorro precisa caçar, né? Então, olha só. Eles estão tranquilos, que é o que eu queria, né? Olha o tanto de cachorro que tem aqui. Olha que da hora. E aí, eu faço o quê? Ya! Olha só, todo mundo comendo junto. E eu espalho, joga embaixo da moto. É, a câmera tá em cima do carro. Joga embaixo do carro também. Eles têm que rastejar para conseguir comer. Né? Então, olha só. Estou espalhando aqui bastante e todo mundo vai comer. Todo mundo. Todo mundo. Né? Hoje é um dia muito frio, muito frio mesmo. Quer dizer, como eu estou com bastante frio. Ah, bom. Basicamente é isso. Esse é o conceito, tá bom? Esse é o conceito do que eu quero passar. Ainda tem um pouquinho aqui, daqui a pouco eu jogo. Deixa eu concluir o vídeo aqui para vocês. Bom, então olha só. É... Compartilhem esse vídeo, né? Se inscrevam no canal. Ativem o sininho para ser notificado de novos vídeos. Né? Toda sexta-feira, meio-dia, nós estamos postando vídeo da série de adestramento do Husky Siberiano Kayon, né? Que é um adestramento do zero, adestramento profissional. Mas de domingo a domingo estamos postando vídeos novos, né? Com sacadas práticas, coisas mais elaboradas, mais vídeos mais extensos, né? Então, compartilha com todo mundo que tem cães. Olha, só isso aqui impacta em milhares de cenários, tá? Manutenção de comportamento, que é aquela tranquilidade, equilíbrio mental, né? O seu contato com o cão, você consegue estreitar mais sendo assim, mexendo ali com a mão, com a própria mão na ração. É lógico que não vai mexer com a mão de outra pessoa. Bom, ok, vamos lá. Entre outras coisas, tá bom? Foco, enfim, são muitas coisas, tá bom? Então vale muito a pena fazer desse jeito, né? Saúde mental, olha, é muita coisa, tá bom? Então compartilha qualquer dúvida, manda aqui embaixo, comentário, sugestão de vídeo. Meu problema é esse, né? Vou mandar uma possibilidade de solução aí pra vocês. Será um prazer, tá bom? Abraço! Valeu! Tchau!